Eu vou escolher uma árvore, porque eu sou doido. Eu vou cobrar em mãos. Eu quero... Eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Eu sei como é que uma árvore consegue passar por os dois. Ai. Domando, é muito bom esse meu lugar de jovem, tá bom. Muito bom aqui, ó. Recomendo Caralho, você não me viu Ai, eu não quero, posso sair daqui, mano? Sai, filha da puta Caralho, como assim? 5, 4, 3, 2, 1 Caralho, você corre qualquer um, qualquer um Eu tô, 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 tô legal Nossa, muito legal Caralho, tá morrendo, todo mundo morreu até aí já O segundo Caralho Que louco Serão Caralho Caralho Caraca, não põe! Eita! A sobrevisa bruto! Pofofa, acaba logo! Eita! 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 4, 3, 2, 1! Eita! 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 Ah, porque eu tô entrendro a esse lugar? Ah! Eu não vou ficar aqui não! Olha, olha como eu sou louco. Eu vou ficar aqui! Será que da pra entrar aqui? Se desce... Eu vou morrer mesmo. Eu vou ficar na casa dele. Ah, muito bom. Agora se não conseguir... Ah, mata o Jarro também. Muito obrigado. Porque se não matar o Jarro, ele vai ficar decepcionado com você. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu não vou nem pra ter lugar. Eu espero que eu quero ir, mas eu não vou. Eu espero que eu vou morrer mesmo, gente. Eu vou ficar aqui. Eu sou louco, mano. Eu amo Deus do mundo. Caralho. 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 E aí E aí E aí E aí e aí é Ah nossa, quantas opções, que delícia, você faz o meu gráfico, muito poderoso, gostoso. Não, tá bom, não quer isso, só pessoal, ó, bem-vindo, não quer, não quer. Bota a foto, mano. Ah, não, 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 não. Ah, eu me 600. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Será que é o show elétrico e... Começando não, é o que é a história? Será que ele tá travado? Será que é o show elétrico? Eu... Isso é... O que é isso? O que é isso? 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Será que eu estou bem aqui? Ai meu Deus, eu tô ganhando entre os dois. Ah, a minha chave, encontraram. Ah, quase. Quase. Que. Um, um, um. Uh, um. Ah, agora fodeu mesmo. Não tá todo mundo aqui. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu já vi, eu vi alguma coisa aqui. É a mesa. Não pode não. Caralho! 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 Tem pessoa que já morreu Nossa Nossa Doze Onze Dez Tô sentindo dez Dez Tô sentindo dez N9 8 7 6 5 4 3 2 1 Por que eu quis ter isso? Ah, eu vou ficar aqui. Eu sei que eu vou morrer. Nossa, o negócio não gruda na parede. Nossa, o negócio não gruda. Nossa, o negócio não gruda. Nossa, o negócio não gruda. Não, não, não. Não, 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 não. Meu Deus, meu Deus! Muito bom! Muito bom!